Olá pessoal, 10 anos mais jovens com exercícios, ok? Exercícios faciais, essa é a segunda parte, a primeira parte que a gente fez, essa parte do pálpebra. Pés de galinhas, picotes chinês, queixos duplos... Tem pessoas que ainda perguntam como fazer queixos, eu já expliquei, tem no final do vídeo, agora. Faltou a testa, a orelha e o pescoço com as uvas, mas essas partes são um pouco mais difíceis, ok? Porque essa parte, principalmente, você tem que fazer mais de 3 meses, fazer massagens. Existem pessoas que falam assim, como você faz? Eu faço com... Na verdade, eu não faço muito nessa parte, faço mais nessa parte com esfoliante, ok? Como as mulheres que tem pele mais fina, você pode ter um esfoliante mais simples, você pega óleo de coco, óleo de coco com açúcar, açúcar cristal, ok? Você mistura, porque quando você esforça, você faz os movimentos principais assim, lineais, ok? Tirar isso aqui no meio, lineais... Verticais... Verticais, ok? Ó... E circular... Faz um ciclo, ok? Você pode fazer um ciclo grande, com uma mão só, mas pode fazer duas, com duas mãos, ok? Pode fazer duas vezes, pela manhã e antes de dormir, então, são mais resistentes nessa região. Então, tem pessoas que podem fazer, ao invés de com óleo de coco com açúcar, você pode usar o creme, sabe? Venalote. Venalote é um creme para varizes. Você pode misturar com açúcar e faz um efeito de esfoliação, ok? Nessa região. Então, pode fazer aqui, pode fazer no pescoço. O pescoço você vai fazer também, como se fosse um polimento circular, ok? É como esticado, com o queixo esticado, ok? Orelha. Minha orelha, as minhas orelhas já é um miopano para frente. Mas, normalmente, a criança tem, fora da parte da genética, normalmente é por causa da infecção do ouvido... E de garganta, alergia dessa parte, então, engrossa a linfa de trás, ok? Ele engrossa e empurra a orelha para frente. Ah, mas já ficou assim desde pequeno, pode ser na infância, então... O importante é você massagear essa parte da linfa, ok? Olha... Está vendo aqui? Tem que baixar essa parte aqui, ok? Atrás da orelha. Tem gente que fala assim, se eu apertar, eu começo a tossir. Quando você perde, tem vontade de tossir, tem gente que toca assim e começa a tossir. Engole a saliva. Engole a saliva, você massageia, isso melhora, ok? E essa parte aqui, você simplesmente massageia a sua orelha, pode ser na frente, atrás, ok? A orelha de cartilagem, quanto mais mole, melhor, ok? Quando você não tem nada, ele fica mais mole. A orelha é auto cura, todo mundo tem esse... Quando eu trato, o orículo, é para ativar o sistema de auto cura. Cada mil pessoas tem uma ou duas que tem muita fé. Sabe aquela pessoa que reza muito? Quando tem muita fé, a orelha fica mais mole, ok? A orelha é como se fosse uma antena de Deus, mas... Aqui tem muitas mensagens de dor, então a orelha tem o corpo inteiro. Aqui é a cabeça, aqui é o pé, é um feto, ok? Então, você vai massageando a orelha, você está ativando o sistema de auto cura. Que veio da nascência, ok? Então, a orelha fica mais mole, ok? E fica mais para trás, ok? Sentiu? Minha orelha ainda está um pouco para frente, mas já está muito melhor do que antigamente, ok? É, você faz essa parte. Gostou do vídeo? Compartilha com os seus amigos, dá um like, não é? Agradeço muito o primeiro vídeo de exercícios de rosto que eu vi hoje de um dia, pouco de um dia, dá 40.000 acessos. Parabéns para nós, para vocês. E continua, continua curtindo o nosso vídeo, dá um like, compartilha com os seus amigos... E comenta o que você gosta de fazer, ou o que você gosta de viver. E no próximo vídeo, fica atento, viu? Já já vou gravar um vídeo de exercícios de emagrecimento sem exercícios, na verdade é um exercício simples. Sem academia, sem dieta, emagrece sem grandes esforços, ok? Aguarde.